MÚSICA MÚSICA Vou ter que ir gostoso pra fazer um joque Vou ter que ir gostoso pra fazer um joque Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que ir, vai ter que acabar o caralho, o solo da calaba Ele é moreno tatuado, chamei ele pro pai Ele é moreno tatuado, chamei ele pro pai Gostou da minha marquinha, de fato do ebolado Gostou da minha marquinha, de fato do ebolado Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Tem bicho voso, tem churrima friozinho Só tá pedindo cama, água tá e um fumezinho Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Tô pega, troca dentro, depois só deixa mais um CPF que o pai vai assumir Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Tô pega, troca dentro, depois só deixa mais um CPF que o pai vai assumir Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Tem bicho gostoso pra fazer o joaquim Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer